Salve galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje eu vim trazer vocês para conhecerem três dos meus lugares favoritos aqui em Cuiabá e o melhor de tudo, a custo zero! Então vem comigo e vamos passar esse dia maravilhoso conhecendo essas lindas atrações aqui de Cuiabá. Vamos lá! O primeiro lugar que vamos conhecer hoje é o Parque Tia Nair, localizado no Jardim Itália tem 200 mil metros quadrados e foi inaugurado em 2015 seu nome é em homenagem à tia-avó de Orlando Nigro, empresário de turismo em Mato Grosso O Parque Tia Nair está aberto das 5 da manhã às 10 da noite e normalmente ele é utilizado para as pessoas que gostam de praticar esporte eles vêm para cá fazer caminhada, correr, as famílias gostam de vir para cá trazer as crianças para olhar os animaizinhos, como vocês puderam ver e vão ver durante o vídeo aqui tem muitos animais como pato, capivara, garça, animais típicos aqui do nosso Mato Grosso A entrada no parque é totalmente gratuita, o espaço tem estacionamento muito grande e bem sinalizado você encontra também diversos animaizinhos, lembrando que é proibido alimentá-los você vai desfrutar também da pista de caminhada, estação de ginástica, área infantil com playground e ciclovia o lago possui uma ponte bem charmosa, que te leva a um pequeno deck de onde você poderá avistar muitos tambaquis aqui tem uma pista de caminhadas enorme em volta do parque, que dá quase um quilômetro então as pessoas vêm bastante para cá para fazer exercícios físicos, caminhadas, para correr porque tem esse espaço que proporciona segurança para você vir para cá fazer o seu exercício trazer suas crianças, trazer animalzinho, porque aqui pode entrar cachorro vocês podem ver, são duas pistas, essa pista aqui eles usam mais para fazer caminhada e a pista vermelha, como vocês já sabem, para ciclismo mas normalmente quem pratica ciclismo aqui são crianças, porque realmente o espaço não é tão grande para ciclismo porém, tem né, temos a ciclovia aqui a gente encontra aqui os banquinhos ali, ó, debaixo da sombra, bem gostoso, debaixo da sombra da árvore para você sentar, tomar um tererê, que é costume nosso aqui o parque Tianaí é legal, porque você pode vir aqui fazer seu piquenique, fazer sua festinha de aniversário você sempre encontra muita gente aqui fazendo festinha de aniversário de criança então eles estendem os tapetes aqui sobre a grama ou então simplesmente fazem piquenique aqui alguns parques aqui em Cuiabá é proibido fazer piquenique porém o parque Tianaí te dá essa liberdade que é você vir, sentar, fazer sua festinha de aniversário, fazer seu piquenique, trazer seu pet sem problema nenhum tem essa área aqui com alguns bancos para você sentar e observar o pimpolinho que está ali no parque das crianças brincando agora não tem ninguém, é bem cedinho, são 6 horas da manhã então o parque não tem nenhuma criança, eles estão de férias mas daqui a noite, gente, ferve de criança e enquanto a criança está brincando aqui, os pais quase estão sentadinhos aqui debaixo da árvore esperando, observando, fazendo um piquenique, comendo alguma coisa e aqui do lado, as pistas de caminhada, tá? e o pessoal está ali, ó, queimando as calorias todo mundo se preparando para a corrida de race no parque Tianaí vocês também vão encontrar essa opção aqui que eu estou mostrando para vocês são os pedalinhos, vou deixar o valor aqui na descrição para vocês saberem quanto que custa na parte da manhã não funciona, mas se você vir à tarde e à noite você consegue andar nos pedalinhos tranquilamente, tá? essa torre de metal aqui, ó, em algum momento ela já foi ativa e aqui em cima tinha uma tirolesa vocês podem ver, ó, que esses cabos aqui levam até uma plataforma que está lá do outro lado que eu já vou mostrar para vocês, ali do outro lado, atrás da ilha e antigamente funcionava uma tirolesa, hoje não funciona mais e enquanto você se exercita, desfruta também dessa bela paisagem de cartão postal essa plataforma aqui é onde você chegava, você descia quando a tirolesa funcionava lembra que eu mostrei para vocês? lá está a torre, esses cabos aqui passam e era aqui que a pessoa chegava na tirolesa porém hoje em dia ela não funciona mais com certeza um dos maiores atrativos aqui do parque Tianaí é o lago e vocês podem perceber que bem no meio do lago tem uma ilha, ó você pode cruzar por essa pontezinha que está aqui e você vai até no meio da ilha, não tem restrição nenhuma aqui, tá? aqui no parque Tianaí você encontra um parque de diversão que é permanente ele está aqui todos os dias do ano, abre todas as noites R$ 5,00 para você brincar em cada brinquedo desse daqui que eu acabei de mostrar para vocês ou você compra o passaporte que custa R$ 25,00 e a criança pode estar brincando durante duas horas em todos os brinquedos que eu acabei de mostrar para vocês se não me engano tem mais ou menos uns 10 brinquedos diferentes então a criança pode vir aqui e com R$ 25,00 dar volta em todos eles eu acho um preço super legal olha como eu falei, o ingresso ao parque é R$ 5,00 cada brinquedo R$ 5,00 ou você compra o passaporte por R$ 25,00 aqui estão os preços, ó, pipoca R$ 5,00, grande R$ 6,00, gigante R$ 10,00, cachorro quente, crepe, suco de laranja, batata e por aí vai à noite o parque fica ainda mais bonito já que ele ganha um colorido todo iluminado uma excelente opção para passeio familiar qualquer dia da semana o próximo parque que eu quero apresentar para vocês hoje é o Parque Mãe Bonifácia e a primeira representação que nós temos aqui são esses dois cuiabanos inclusive um deles toca com a viola de coxa, que é um instrumento típico de Cuiabá agora a gente vai conhecer o restante do parque vem comigo o Parque Mãe Bonifácia é bem arborizado, tem uma área verde muito extensa então você pode sentar debaixo dessas árvores, ler um livro, esperar a sua criança brincar no parquinho enquanto você desfruta da sombra, do ar fresco que corre aqui já vou estar mostrando para vocês todo o restante do parque vocês podem ver que é bem verde, tem grama, tem bastante árvore, vocês conseguem ver a quantidade de sombra que tem aqui muita gente vem aqui no Parque Mãe Bonifácia para fazer fotografia eles tem uma área verde muito bonita, então as fotos ficam muito, muito, muito legais vocês podem ver que aqui na frente tem uma parte do parque infantil ali atrás dessa casinha tem outro e olha só que agradável, até mesmo o parquinho para as crianças fica debaixo das árvores então a maioria dessas árvores que você vê que são árvores frutíferas você consegue ver bastante macaco por aqui e logo aqui ao lado do parque nós temos esse mirante está vendo ali o teto dele, já vou levar vocês para verem o mirante a gente vai subir ali em cima porque dali de cima nós temos uma vista privilegiada do Parque Mãe Bonifácia e a melhor parte daqui do Parque Mãe Bonifácia é que você encontra muitas atividades que são inclusivas aqui nesse mirante, além da escada, você se encontra o elevador caso você tenha necessidade de usar cadeira de rodas, por exemplo, você pode estar usando o elevador vamos subir lá em cima agora para a gente ter uma visão geral do parque o parque possui uma área de 77 hectares e além do mirante, possui ainda 5 trilhas, 5 postos de equipamento de ginástica, centro de educação ambiental, capelinha e praça cívica no local encontramos vegetação típica do cerrado, especialmente na época da florada que acontece em agosto pode-se ver também parte da fauna do cerrado, como saguísco, tias, gambás, cobras e aves de diversos tipos em seu habitat natural, que são as árvores ou cruzando as trilhas do parque enquanto você caminha por aqui, você vai encontrar muitos animaizinhos como esse que eu acabei de mostrar para vocês macacos, pré-ás e você precisa ter muito cuidado, por quê? Porque você não deve em momento algum alimentar os animais você encontra vários letreiros como esse daqui, dizendo que é proibido alimentar os animais então fica a dica, se você quiser visitar, está convidado, pode se divertir, pode passear, pode conhecer, pode caminhar porém, jamais alimente os animais outra coisa que é muito importante saber é que o parque Moigunifácio é muito extenso, ele é muito grande então você vai encontrar aqui muitos caminhos e você pode acabar se perdendo então é bom você tomar sempre em conta as placas, para que você não se perca o parque não é aberto durante a noite, se não me engano, às 17 horas, 18 horas eles já fecham porque não há iluminação aqui por dentro da parte onde tem mais mata fechada então, se você quiser fazer caminhada aqui, se você quiser vir passear, tem que ser somente até às 18 horas porque a partir desse horário eles fecham o parque conta com vários sendeiros para você fazer caminhada e inclusive, gente, eles têm uma novidade aqui que eu não tinha visto em outro parque eles têm essa pista aqui, que é uma pista de areia caso você queira caminhar por cima da areia, para você fazer aquele esforcinho extra então eles têm essa pista de areia aqui, super legal, uma ideia que eu gostei demais para que você possa fazer as suas caminhadas, seu exercício físico com um pouquinho mais exigindo um pouquinho mais do seu corpo e olha só que delícia, debaixo das árvores, em total sombra o parque Moigunifácio, além de ser um lugar onde as pessoas vêm praticar esporte relaxar, descansar em meio à natureza ele tem um valor histórico muito grande para a história de Cuiabá aqui nesse lugar onde nós estamos, havia um quilombo muito grande e nessa área, vivia a mãe Bonifácia uma escrava e curandeira que por sua avançada idade já não era importunada por caçadores podendo assim entrar e sair dessas terras livremente graças a isso, ela conseguia ajudar os escravos fugidos a chegarem a esse quilombo e encontrar aí um lugar para viver em liberdade infelizmente, após a retomada de Corumbá em posse dos paraguaios em 1867 mãe Bonifácia contraiu varíola e veio a falecer mas reza a lenda que antes disso ela conseguiu colocar todos os seus bens como joias, pedras preciosas e ouro em um caldeirão de ferro e enterrar próximo ao local onde ela morava onde aqui hoje é o parque e aí, você conhecia essa história? ou algum outro detalhe que nós não falamos aqui? se você conhecia, já deixa o seu comentário aí para a gente saber nesse parque você encontra bebedouros e banheiros todos muito limpos e bem cuidados e lixeiras coloridas para a separação do lixo reciclado esse casarão que vocês estão vendo aqui ele é sede da Polícia Ambiental aqui do Mato Grosso é um casarão bem antigo de madeira vocês podem ver que é bem rústico dá para vocês tirar umas fotos bem bonitas por aqui a Polícia Militar Ambiental é uma unidade especializada da Polícia Militar responsável por trabalhos preventivos como programas de educação ambiental e repressivos combatendo infrações e crimes contra a natureza como vocês conseguem ver aqui dentro do Parque Mãe Bonifácio vocês conseguem andar quilômetros e quilômetros aqui dentro por uma via totalmente pavimentada como vocês estão vendo então tem um acesso super legal para quem é cadeirante para pessoas idosas para quem vem em bicicleta o próximo parque que eu quero apresentar para vocês hoje é o Parque das Águas esse parque imenso que você está vendo com um enorme lago bem no centro que à noite se transforma em um show de luzes maravilhosos diferente do Parque Mãe Bonifácio aqui dentro vocês podem trazer tanto alimentos como o seu animalzinho, o seu pet e aqui dentro também nós encontramos três restaurantes que são abertos durante a noite comida maravilhosa a lindeza desse parque gente desse lindo, lindo, maravilhoso espelho da água e logo ali a gente consegue avistar os prédios daqui da cidade de Cuiabá o Parque das Águas é muito legal para a prática de esportes durante o dia para você correr e tal porém à noite ele é totalmente diferente é um parque que se transforma eu particularmente prefiro vir aqui à noite uma das pequenas falhas que eu acho do Parque das Águas acho que a única falha do Parque das Águas é que aqui dentro mesmo não é tão arborizado você encontra poucos lugares de sombra e como aqui em Cuiabá sempre tem muito, muito sol não é um parque tão interessante para você vir durante o dia porque você vai provavelmente não vai encontrar onde se abrigar do sol porque realmente são poucas árvores e o espaço é muito grande e pouco arborizado já em volta você consegue encontrar várias árvores porém um espaço que você não pode frequentar que você não pode passar então para mim essa é a única falha que tem aqui um parque ser um parque muito grande muito bonito muito convidativo porém com esse detalhe de ser pouco arborizado o que torna um passeio aqui durante o dia não tão agradável porque você vai ter que tomar esse solzão aqui durante todo o seu passeio o Parque das Águas Seu Fiote está localizado no Centro Político de Cuiabá e é o único parque que fica aberto às 24 horas do dia aqui eles têm um espaço de academia com aparelhos de academia bastante grande e pelo menos esse detalhe aqui eu acho interessante porque ela é coberta apesar de não ter muitas árvores aqui pelo menos o espaço para você usar de academia ele é totalmente coberto então essa é uma vantagem já que você vai ter que correr e caminhar no sol se você for fazer exercício físico pelo menos você tem esse detalhe para você fazer o exercício na sombra com academia coberta nós temos também aqui essa fonte ela é super linda só que agora ela está desligada normalmente eles ligam ela à noite então eu venho à noite novamente para poder fazer a toma dela toda iluminada para vocês verem e logo aqui do lado nós temos um restaurante muito boa comida muito deliciosa e parece que eles estão se preparando para show hoje eles estão armando ali uma estrutura para shows vocês podem ver que recém foi dado a manutenção está totalmente limpa a margem da última vez que eu vim aqui toda a margem estava com bastante mato e tudo bem e tudo mais e agora você pode ver que está bem limpinha tem o pessoal de manutenção ali que está caprichando essa parte aqui um pouquinho mais arvorizada e já a propósito eles colocaram os bancos aqui embaixo porque aqui você pode sentar ler o livro aqui na beira do rio e você tem essas árvores aqui que te protegem um pouquinho do sol o que não tem lá do outro lado e aqui novamente nessa paz nessa tranquilidade nesse vento fresco nós encontramos as nossas amigas capivaras que são símbolos já daqui de Cuiabá em qualquer parque que você vá você vai encontrar as capivaras que estão aqui descansando na beira do rio tomando esse arzinho fresco que está fazendo hoje na sombrinha que não estão aqui reunidos em família descansando nem vou perturbar muito não vou chegar perto para não tirar a paz delas vale lembrar gente que aqui também tem jacaré aqui dentro desse lago então nem pensar em chegar perto da água o espaço das águas além do espaço para caminhadas que está aqui desse lado também possui uma ciclovia maravilhosa você pode vir aqui com criança você pode trazer o seu cachorro porque aqui não tem nenhum tipo de restrição tá o parque Mãe Bonifácia não pode entrar com comida e nem com animaizinho já aqui sim você pode vir fazer o seu piquenique trazer o seu cachorrinho que é totalmente liberado a maior atração do parque sem dúvidas é o show de luzes e água que acontece bem no meio do lago todas as noites mas infelizmente eu fui à noite para gravar para vocês verem e estava em manutenção infelizmente nesse vídeo eu não vou conseguir mostrar para vocês o show das águas que é realmente fascinante mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dessas três dicas se vocês gostaram já deixem aí o seu joinha se inscrevam no nosso canal e já cliquem no sininho para vocês não perderem nenhuma notificação um beijo para todos e até a próxima e até a próxima e aí